Muito embora Eu vou abandonar Eu estou conformado Com a minha dor Deixa Eu me ter sozinho Eu vivo bem Sem seu carinho Amor Meu amor me abandonou Me deixou na solidão É triste uma falsidade Não há quem resista Uma ingratidão Eu também não quero nada Sou mulher que exa os dias Tenho medo que ela faça Para mim feitiçaria Muito embora Muito embora Abandonado Eu estou conformado Com a minha dor Deixa Eu viver sozinho Eu viver sozinho Eu vivo bem Sem seu carinho Amor Você diz que não me ama Você diz que não me adora Mas quando o pequeno samba Por que é que você chora? Eu prefiro beijar um copo cheio de cerveja Do que aos lábios de uma mulher Do que aos lábios de uma mulher Que o mundo inteiro Beijo Muito embora Muito embora Muito embora Muito embora Abandonado Eu estou conformado Com a minha dor Deixa Eu viver sozinho Eu viver sozinho Eu viver sozinho Eu viver sozinho Sempre é o carinho Amor Eu arranjei um novo amor Juro que vou pra Bahia Vou levar meu tamborim Vai ter samba Noite e dia Eu sempre cansei meu samba Na base do improviso Noite e dia Eu sou bamba Digo e não fico indeciso Muito embora 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 Eu estou conformado Com a minha dor Deixa Eu viver sozinho Eu vivo bem Sem seu carinho Amor Deixa Eu viver sozinho Eu vivo bem Sempre eu cair no amor Deixa eu viver sozinho Eu viver sempre eu cair no amor